Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos começando uma série nova no canal do Vamos Jogar Factorial. E sim, esse aqui é um jogo muito interessante, pra quem não conhece, é um jogo onde você automatiza uma produção enorme de recursos, faz um monte de coisa aí, industrializa o mundo alienígena, certo? Bom, essa série aqui é um jogo novo, né, então ela tem prioridade sobre outras séries, que eu já tô com vontade de fazer faz tempo, mas são jogos mais antigos. Sendo assim, né, vai sair o primeiro episódio, eu não sei se eu vou conseguir lançar hoje, se eu não conseguir vocês vão ver esse episódio aí às 10 da manhã, mas o que eu tava planejando era colocar ele às 8 da noite, que é um horário que não tem nada faz tempo, eu terminei aí a série de Shogun 2, o que abriu um pouquinho de tempo na agenda, então vamos tentar aí, eu não posso prometer uma série diária assim ou completa, até porque, né, eu tô com um tempo muito, muito, muito apertado. Certo, então vamos lá, novo jogo, também tem um modo aqui que eu tava olhando, que é a campanha, a campanha parece ser um negócio meio que de desafios pra ensinar você a jogar, se tiverem interesse, eu poderia fazer uma série separada aí, meio que tutorial, né, da campanha, até porque eu não sei jogar também, mas eu vou lá tomar um pau aí pra vocês verem, né, segmentação terreno. Vou deixar normal, tudo normal? Vou deixar tudo normal e médio, né, que eu não tenho preferências, né, específicas, normal, regular, modo pacífico, inimigos nunca atacam primeiro, não, isso daqui parece coisa chata, né, largura do mapa, em branco infinito, infinito, também de mapa aleatório, né, sequência de troca de mapa, não sei, não diz nada aqui. Gerar. Ok, truques e dicas, aham, fornalha, tá, 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 certo, galera, eu já vi o pessoal jogando, ó, aqui, ó, esse é o Factory, o modo livre, sua tarefa é lançar um foguete pra explorar o espaço. Pra fazer isso, é necessário construir um centro de lançamento de foguetes e lançar um foguete com satélite dentro. Você precisará pesquisar tecnologias avançadas para conseguir desbloquear o centro de lançamento de foguetes. Comece pequeno, faça o seu caminho usando a automação das máquinas e não se esqueça de proteger contra os nativos, ok? Então, eu já vi o pessoal jogando, né, vi o Fencer, o Aka, né, eles têm umas séries aí, mas eu não conseguia, né, não tive tempo, né, pra variar o tempo, né, tive tempo de acompanhar ela, assim, eternamente, né, até terminar em nada. Eu vi um episodinhozinho aqui, outro ali, eu tenho uma noçãozinha, mais ou menos, de como o jogo funciona, né, mas eu tenho que ir muito aí, muito pra aprender. Então, vocês me desculpem aí, minha nobeza, mas vamos tentar aprender juntos. Ok, temos uma broca de mineração queimadora, será que eu coloco aqui? Podia colocar aqui, né, vamos colocar aqui já. Então, bota aí, tem que botar combustível, né, então eu já peguei o negocinho aí, ótimo. Ele vai começar a minerar um pouco de ferro pra gente, mas o ferro, ele fica aqui, né, nesse espaço, então, se não me engano, tem que ter um baú. Como é que faço, meu irmão? E, produção, logística, ah, nossa, tem esses menus todos aqui, só que eu não tô habituado, mano. Tá, preciso de mais madeira pra pegar, né, então eu pego aqui. Aliás, eu tô batendo na mão, é isso? Putz, tem que fazer uma picareta, não tem? Deixa eu ver aqui. Produção, machado, não, isso aqui não é uma machada, isso aqui é uma fucking picareta, não tenta fazer, né, propaganda enganosa. Tá, fizemos aí o baúzinho. Ele, olha, ele faz um, aí ele para porque não tem onde colocar mais espaço, né, agora ele vai começar a colocar tudo ali dentro, ótimo. Vamos ver como tá. Ah, bem mais rápido com a picareta, né, porra. Tá fazendo errado, né, comecei errado. Rocha, que isso? Extência, porra, acho que é pra destruir isso. Beleza, eu gostaria de fazer mais uma dessas, talvez ali em cima do... Produção, caldeira... Caldeira faz mesmo, acho que é vapor, né? Energia elétrica, talvez? Deve ser. Tá, minha é ação, vou precisar de muito mais ferro, pra isso eu preciso começar a derreter ferro, então... Ahm, faz aqui... Fornas. É o R que vira? Acho que não precisa virar isso aqui, né? Uhum, combustível, ferro, e vai derretendo aí pra mim. Parece que já tá anoitecendo, né, o negócio pode ficar perigoso. Pra perigoso. E aí, o que eu tenho na mão? Tenho porcaria nenhuma, né? Então vai coisando aqui. Nem sei exatamente o que eu vou precisar, eu sei que eu vou precisar de muita coisa, né? E a madeira parece ser um recurso aí, um combustível muito fácil, né, da gente conseguir. Dá umas... Fetelecada aí, já pega com a de madeira de uma vez. Se for comparar aí na mineração, por exemplo, de carvão, eu acho que é muito mais lento pra você, né, conseguir fazer essas coisas. Então, fica... Não, não é aqui. Tô apertando o E ali, fora de lugar. Tá, fez aqui. Agora a gente pode fazer uma mineradora? Por que que não pode? Não é preciso de uma fornalha de pedra, eu preciso de um pouco de pedras. Onde tem pedra aqui, caceta? Que é cobre. Que é água, né? Onde é que tá a pedra? Não tem pedra aqui? Ó. Acho que não dá pra ver por ali. Ih, rapaz. Bom, eu vou expandir, né, o máximo que dá pra ver. Né, de cobre. Cobre. Ferro. Não estou vendo pedra. Será que eu vou ter que sair aí explorando no matagal pra ver se eu acho alguma coisa? Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Flora aí, ó. Parece que ele vai construindo o mapa conforme você vai andando. Não sei se é isso mesmo, mas é a impressão que eu tenho é essa aí. Tá, e tem um monte de árvore aqui atrapalhando o nosso movimento. Tá, é um lugar meio tenso de se andar, né? O que é isso aqui, vermelho e espécie? São inimigos? Putz! Fiquei inimigo aqui, Lania. Não vou chegar perto, não. Ah, rapaz. Onde é que eu tenho que ir pra pegar uma pedra? Você não complica a vida assim, viu, tio? Complica a minha vida. Vou deixar uma mineradora. Vou deixar em cima das pedras, né? Porque tem que voltar aqui. Ninguém merece. O que é isso aqui no chão? Petróleo. Nossa, nem sabia que tinha petróleo nesse negócio. Tá. Vou pegar um pouco de madeira. Tá difícil de enxergar, né? Tudo escuro. Agora vai melhorar bastante. Rapaz! Cadê minhas predas? Ai, cria aí mapas. E aí, tio? Tem pedra aqui. Nossa, meu. Vem cá, vocês que jogam o jogo, me diz aí. É normal essa dificuldade aí que eu tô tendo pra encontrar pedras? Cobre tem mais ali e tal, mas pedra aqui é bom nada. Nada, nada, nada. Ó, tem um pouco de carvão. Né? Um pouco de petróleo. Um pouco de bichos perigosos, né? Não sei se eu devo cutucar eles ou se eu devo passar longe. Até porque estão no comecinho do jogo. E aquilo ali tá com cara de ser um ninho, né? Bom, e aquilo ali? Peraí, achou alguma coisa? Achou, achou, achou. Minério de ferro. É bom, é bom. Não vou me fingir que não. Opa! Achei aqui. Isso aqui tá com cor de pedra, não tá não? Aleluia! Achamos umas pedras aqui. Meio distantes, mas... Né? Eu vou fazer uma operação mineradora aqui. Vai. Se não me engano, é um sim que eu precisar fazer um negócio aí que vai ser usado como componente, né? Aí tem cinco. Preciso de dez. Vou fazer duas logo. Beleza? Foi aqui. Broca, né? Que queima o negócio. Também vou precisar de um baú. Uhum. Então a broca... Faz assim. Deixar aqui em cima. Faz aí. Aí a gente bota... Um pouco não, bastante combustível. E um baú ali. Pronto, fechou. Agora tu vai pegar aí todas as pedras que eu preciso por muito, muito tempo. Como eu gastei toda a minha madeira, né? Vamos pegar um pouco aqui no caminho. E agora eu vou precisar, né? Começar a minerar um pouco de cobre. Um pouco não, bastante de cobre. E esses são os recursos básicos, né? Muita coisa aí vai precisar desses minérios aí. Ferro, cobre... Pedra... Não sei se tanto assim, mas... Pra alguma coisa ela vai acabar usando. Como é que tá aqui? Inserador... Pra fazer isso eu preciso de mais placa de ferro. Isso aí a gente consegue, né? Pegando ali... Acho que deve ter feito já... Derretido um pouco de minério. Não, com certeza que eles já devem ter... Derretido o minério que eu precisava. Cadê? Pô, cacete! Acabou aqui o... Negócio que eu deixei. Tá? Pega aí o minério de ferro. Faz favor, bota aí. Né? Derrete aí. Opa! Aqui. Bota mais combustível. Continue minerando. Seja bem mineiro. Tá, e aí? E aí dá pra fazer outra broca de mineração. Pronto isso. Pega o combustível dela. Que eu vou precisar também. Porque eu vou precisar de muito carvão. Carvão aí pra alimentar nossas máquinas. Pra ETs, coisas. Sim, a madeira é muito mais fácil de pegar, né? Mas é fácil na mão. E se for aí pra... Pra deixar minerando, é muito fácil, né? A gente conseguir... Um cobre. Vou deixar aqui no cobre. Tem um pouquinho. Pega aí. Vai. Pega aí. Seguinte. Preciso também de um baú. Cadê? Ah, tá aqui. E... Chapa aí de combustível. Ok. Com o baú, eu também vou precisar, né? De um... Um outro negócio aí de... Pedra, né? Pra variar. Pra derreter esse cobre aí que eu tô... Pegando, né? Só tô fazendo ferro por enquanto. Tá, pega aí. Depois eu vou fazer uma visita lá pra pegar as pedras. Mas deixa escavar bastante. Eu já pego um monte de pedras de uma vez só. Pega aí a madeira, madeira, madeira. Também gostaria de começar a operação já de carvão. Depois eu vejo aí que eu posso fazer o restante, né? Muito madeira. Certo. Carvão, carvão. Ah, tem um pouco ali. Acho que é preto. Aquele lá é carvão. Aqui tem embaixo. Tô vendo um... Tô sempre aí. Carvão também. Olha, tinha pedra do meu lado. Que da mãe! Acredito. Vou deixar uma mineração aqui mais próxima, viu? Muito mais fácil deixar aqui. Não dá porque falta... Pra variar, né? Falta um monte de ferro. Mas tudo bem. A gente vai lá. Pega o ferro, né? Deve ter derretido um pouco. Um pouco não. Muito, né? Deve ter o ferro pra caceta. Já faz aí a broca. Pega aqui o minério. Já deixa ela derretendo. Chapa aí, ó. Opa! Vai derretendo aí os minérios. Cara, cedo ou tarde você vai precisar de recursos. Não tem essa de ter recursos demais. Uhum. Agora a gente pega aqui. Pauzinho. Taca ali. E pode começar aí. Pode começar aí. Eu vou pegar aqui um pouco de combustível. E não dá xilique depois, né caceta? Talvez eu faça dois negócios de carvão. Carvão é muito, muito, muito usado mesmo. Vocês podem ver, né? Tudo que eu coloco aí tá precisando de carvão. Por quê? Porque não tem energia elétrica. Então na falta de energia elétrica você usa, né? Os métodos mais antigos. Aí. Quase aí. Vamos deixar uns 50 aí. 40 tá bom, né? Chapa aqui. Pou. Pega aí as pedras. Aliás. Ele é 12. Uhum. Opa. Dá pra fazer. Broca de mineração. Aliás. Dá pra fazer duas. Ótimo. Fechou. Tem uma aqui. Bota aí. E outra do lado. Poupou. Uhum. Posso usar o carvão pra começar a fazer a mineração de carvão? Será? Vamos ver. Bota aí. E aí ele já começa, né? Se pagar com o próprio carvão que ele minera. Será que funciona? Vamos ver. Se a produção... Deve funcionar, né? Não pode ser um negócio tão inefetivo aí que o negócio não funcione. Tá. Faz aí o baúzinho. Dois. Tá. Bota aqui. E aqui. Produzam o carvão. Opa. Dois aqui. Quanto que ele tá gastando? É. Ele faz muitos carvões aí pra cada carvão que ele pega. O que é muito, muito bom. Então, vamos chegar aqui, ó. Fluk. Nove. Agora você faz carvão até amanhã. Como é que tá aqui? Produzindo também? Tá, né? Então, é o seguinte. Faça isso aqui. Manda pra cá. Aproveita aqui, ó. Faz outra fornalha. Fornalha? Fornalha de pedra, né? Mas pra isso, preciso pegar as pedras. Então, pegue aí as pedras. Boa. Fornalha de pedra. E agora a gente vai começar a derreter também o cobre, né? Tem muitos cobre aí já pegando faz muito tempo. E não estamos usando pra nada. A gente tem 50 aí. Vai lá. Fluk. E... Deve ter gente que deve estar falando aí. Deve estar vendo, fazendo umas cagadas aqui. E falando, nossa, que cara ruim. Tô pra aí, mas... É uma gameplay noob, viu? Não tem muito como disfarçar esse fato. Cara, tinha mais pedra ali do meu lado, meu. Eu viajei o mundo inteiro procurando pedra. Tinha ali do lado. Tinha aqui embaixo. Ah. Tá, deixa aí essa madeirinha. Vai derretendo. Como é que tá aqui? Nosso cheio. Maravilha. O que a gente pode fazer, então? Broca, mineração, queimadura, gerador de vapor, né? Pra você gerar mais energia. Caldeira. Também interessante. Caixa de ferro. Capacidade máxima 100. Esse aqui é 50. Ah. É por isso que serve. É por isso não. Para isso que serve. Ó, você acabou aí o seu combustível. Acabou não. Fez um monte de combustível. Pode. Pode continuar aí. Pega esse aqui que você fez também, já. Bota lá. Como é que tá aqui? Fez? Nossa. 28. Nossa, que maravilha. Tá, e aí? Fazer canos, né? Fazer canos, postes. Aqui é o quê? Logística. Jolo de pedra. Então, a gente precisa de duas pedras. Feito em... Negócio lá. O que que tá do lado, será? Esse aí não pode ser produzido à mão. Então, tem que estar perto desses três negócios, será? Vai saber. Produção. Gerador de vapor, tal. Não, eu quero... Deixa eu ver. Perfuradora elétrica. Ah, é. Esse daqui eu vou precisar, mas eu tenho que fazer energia elétrica. Alba d'água. Fornalha de pedra. Laboratório. Tá? Espera que produza intermediário. Esse daqui não interessa muito pra gente, né? A gente faz depois. E cartucho regular, né? Opa, placa de ferro. Ó, melhor ter um. Um pouco aí mais de bala. Do que ter a menos, né? Faz aí um pouco. Não sei se ia precisar disso agora, mas eu tô fazendo já. Espera. Opa. Tem... Placa de ferro aqui. E você está sem energia, né? Pra continuar. Então... Fala pra frente. Pega os minérios que você já juntou. Tá caindo. Não para não. Ali em cima. Mesmo problema? Mesmo problema, né? E aí, Mr. Carvaneiros? Vamos botar um pouco mais de... Madeirinha mesmo. Madeira bruta. Madeira bruta. É, madeira da brutalidade. Ah, você troca o alvo. Por que que esse aqui tá tão ruim? Nossa, eu fiquei sem... Sem minha ferramenta. Caramba. Agora vai. Ué, por que que não foi? Agora foi. Nossa. Olha a diferença. Nunca fique sem... Né? Ferramenta. Ah, tem uma barrinha verde. Tá vendo lá embaixo? A picareta. Então parece que ela... Vai gastando essa barrinha verde. Olha a durabilidade. Realmente. Ela vai acabando. Então você tem que, né? Ficar de zoio nisso aí. Olha. Eu acho que devia estar fazendo eletricidade, viu? Uhum. Vamos tá aí. Pegar os carvão. 37 aqui. 39 aqui. Chapa aí no máximo. Aqui também chapa aí. Perfurando. E... Deixa eu ver. Já acabou o cobre? Nossa, 50 placas de cobre. E ainda tem combustível. Então, passe pra cá. Continua fazendo cobre. Aqui também, ó. Continua fazendo... Não, isso aqui é pedra. Calma. Não é pra derreter pedra, não. Pega aqui o minério de ferro. Já deixa lá derretendo. Enquanto eu vou ver a situação aí, né? Então, nós precisamos de caldeira. Caldeira... Você vai ver que lá esquenta o negócio, né? Gerador de vapor, tá? Expulsão de energia, tá? Qual que vem primeiro mesmo? Ih, rapaz. Esqueci. Caldeira. Gerador de vapor. Eu sei que tem que ter um cano. Que ele vai dar água. É o cano para o chão. Acho que é esse. Faz um DC. Nosso monte de cano para fazer esse aí. A gente fez dois desses. Cano para o chão? Deixa eu ver. Hum... Será que não é? Cano, cano para o chão. Posto pequeno. Insessor. Ah, tem insessor. Queima. Aqui, usa carvão. Interessante. Deixa eu ver. Gerador de vapor. Bomba. Ah, bomba da água. Isso aqui que eu tinha que ter feito. Agora a gente pega a água. Tá. Tá. Quer ver? Aqui ele não vai, né? Ele tem que estar em um ponto meio raso. Uhum. Ele vira automático? Vira automático, né? Então, não tem erro aí de botar errado. Será que eu boto aqui? Aí tem um... Se bem que isso aqui é uma produção tão pequena... Acho que isso aqui não vai virar linha de produção, né? Não tem problema fazer aqui. Tá. Faz aí. A gente pega aí alguns canos. Faz aí. Vai precisar de bastante mesmo. Tá. E aí? Bota. Um aqui. Tá. Produção. Tirador de vapor. Acho que tem que ter caldeira para esquentar. Com coisa eu troco o lugar? Caldeira aqui. Precisa de carvão. Precisamos de combustível. Aliás... Já parou aqui? Parou, né? Vamos pegar mais cobre. Chapa aí. Para não, tio. Ferrinho também? Não aí. Porque ferro é amor. Ferro é vida. Aliás, pega tudo isso aí. Pegando. Precisa de um pouco de energia para queimar. Vamos ver se está certo, né? Primeiro a gente vê se está certo. Depois a gente faz alguma coisa, né? Eu espero que não esteja fazendo uma cagada colossal aqui na frente de todo mundo. Mas vamos lá. Pou, pou, pou. Olha. Bota aqui. Certo? Ele está esquentando. E caldeira, né? Tirador de vapor. Bota junto, será? Uh! Grandão. Tá, e aí? Ele está vazando. Ele não está funcionando porque ele não tem energia elétrica. Isso. Precisa de energia elétrica. Curador elétrico. E aí? Poste pequeno. Precisa de madeira. Cabo de cobre. Certo, mas ele não era para gerar a energia elétrica. Aqui, ó. É a temperatura 17. Tem 10 de água. Fogo 0,90%. Fogo 0,90%. Sei lá o que significa. Precisa de energia elétrica. Tá, vamos pegar. Eu acho que... Ah, não. Não é que ele precisa de energia elétrica. Ele precisa conectar em algum lugar para gerar a energia elétrica, né? Então, vamos pegar aí as placas de madeira. Senão, ele não vai mandar energia para lugar nenhum. De muita madeira. Até para fazer os postos, né? Vai gastar bastante. Então, já faz o favor. Vai cortando tudo aí. É aí. A gente já está destruindo aí o meio ambiente, né? Eu acho que... Não sei se a vida aqui no planeta vai apreciar o nosso grande trabalho aqui. Então, corta aí um monte de coisa. A parrinha verde aí do pickaxe está se desgastando. E aí? Acho que tá bom. Tá bom, né? 52. E aí? Vamos fazer um poste. E esse poste... Coloco aqui. Ligou? Ligou. E onde que eu boto? Um minerador elétrico? Onde que tem? Tem. Poderia fazer um negócio aqui. Mas eu gostaria de fazer também em ferro, cara. E ferro não tem em lugar nenhum aqui perto. Em depósito grande, pelo menos, não tem. Isso me ferra. Tem ferro lá em cima. Tá, faz aí. Deixa eu ver. Tá, precisa de muito poste, né? Vai, pega aí. E... E... Aqui, só pra testar. Espero que esteja certo. Tá. Eu vou testar minerador elétrico. Perfurador elétrico aqui. Nossa, tá fazendo um monte de poste ainda. Posso passar normal? Pode. Nem incomoda. Tá, tá completando. Tá começando a fazer o minerador elétrico. Boa. A gente vai ver se vai funcionar. Vai, tio. Minha dor elétrico. Foi. Não tem conexão com energia elétrica. Então, chega aqui do lado. Êêêêê! Funcionou, maluco. Aí. O cara parou de reclamar também. Muito bom. E a gente vai, talvez, né? Precisar de mais esse negócio aí pra gerar calor, não sei o que. Vapor. Né? Então, talvez, tem que estender essa linha aí. Mas, a princípio, o negócio tá funcionando. Certo? Faço uma caixa de ferro, será? Eu quero fazer esteira, né? Vou precisar de muita, muita esteira ainda. Vou precisar de muito ferro pra fazer esteira também. Larga esse negócio aqui. Pegue minério de ferro. Que eu preciso de muito, muito ferro. Certo? Pobre, também vou precisar de bastante, viu? Começou a fazer negócio eletrônico. E aí, começa a usar mais cobre. Mas, tudo bem. Tem problema, não. A gente consegue fazer. Certo. Vou precisar de um sistema. Que vai entregar. Será que eu uso pra cá? Eu precisaria trazer um pouco de carvão pra cá. Ali tá sem energia. E as pedras. Nossa, quanta pedra. Acho que nem preciso mais de tanta coisa. Até logo, deixa isso aí assim. Carvão tá bom aí. Quanto carvão também, meu? Nossa senhora. Tá, então pega um pouco de carvão. Deixa aí, ó. Já sacia tudo no máximo. Aí eles vão ficar cavando aí até não aguentar mais. E pode deixar uma cinquitinha de carvão. Não vem até lá. Tem bastante carvão. Negócio de ferro aqui. Pode chafar? Pode chafar. Ah, não botou no máximo, não. Aí. Agora tá no máximo. E, ó. O cobre também acabou. Então, bota no máximo. Certo? Pegando aí. E... Pega isso. Deixa ali. Como é que tá aqui? Tá bom também, né? Tá de quatro. E, ó. O episódio que vem, então, a gente vai tentar fazer uma esteirinha. Né? Levar os nossos minérios. A gente tenta começar a automatizar um pouco a nossa produção, beleza? Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu. Falou.